Sim rapaziada, eu finalmente fiz uma armadura nova E essa armadura é do Mistério Sim, eu fiquei um pouquinho de tempo aí minerando pra tá conseguindo cada vez mais de XP E com esse XP que eu consegui, eu comecei a fazer o Mistério Foi uma parada bem fácil e útil também E vocês devem estar se perguntando o porquê eu fiz o Mistério E a resposta é simples, eu fiz o Mistério porque ele voa E isso é algo muito útil pra mim Ainda mais que tô no começo e quero fazer peripécias Mas, antes de tudo, eu quero falar com o Usky que deve estar aqui embaixo E cadê ele? Ó, ó, ó meu parceiro Opa Mano, uma coisa, por que você tem um chifre quebrado e o outro não? Então quer dizer que você é meio corno? Exatamente Quer dizer, não, não, não Eu não esperava essa resposta, eu juro Ó, então, lembra que eu falei que eu tinha o plano de, bom, acabar com o Inê? Lembro, lembro Você consegue me acompanhar um pouquinho? Consigo, consigo Tá, antes de tudo a gente tem que falar com o Tereba, mano A gente tem que juntar todo mundo Aê, boa Tava difícil do chifre passar, né, cara? Tava, tava Muito grande Ó, vem aqui comigo Calma aí que eu não posso mostrar algo que tá ali atrás Aí, editor, tarde aí, pelo amor de Deus Eu falando isso e no caso eu sou o meu editor Ah, antes de falar com o Tereba, a base do Kratos é ali na frente, quer ir dar uma olhada? Aqui na frente, aqui? Aham Ah, vamos, né? Será que tem alguém aqui? Não sei Cara, então, é que até agora eu nem vi o Kratos nesse mundo, mano Eu também vi bem pouco ele Vou ver aqui por baixo Mano, mas será que se eu soltar, tipo, uma charge assim, ele... Eu acho que não vai dar certo Não, mano, acho que ele não tá em casa, não Calma aí, calma aí Você tá ouvindo esse barulho? Eu tô ouvindo Olha aqui, olha aqui Mano, vamos tentar tampar Não deu certo Ah, e aí, Kratos? Fazão Não, 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 é uma coisa boa Você é o Superman, né, mano? É, eu sou Cara, eu ouvi dizer que um cara aí fez uma armadura proibida E ele ficou meio que cobrando aluguel pra deixar vocês vivos, é isso? É, o cara queria basicamente aí, mano Que eu minerasse pra ele, mano Que eu fosse empregado dele, já viu essa? Nossa, e então, mano E você acredita que eu fui chamado pra esse mundo só por conta disso? Que? É, tipo, todo mundo me invocou Falou, mano Vai praquele mundo porque tá acontecendo... Tem um carinha lá e tal É, tá acontecendo maldade, tá ligado? E eu não gosto da maldade, né, mano? Ah, sei, sei E eu te... Tem alguém invisível aqui, é o Tereba, né, mano? É o Tereba, com certeza, mano, com certeza Ô, Tereba, pode aparecer aí o seu bem 10 Ai, cara, me descobriram Tereba, quanto tempo eu não te vejo? Ah, ele Nossa, para aí Então, eu posso aproveitar que tá todo mundo aqui? Ah, calma Esse cara aqui Mano, calma aí, Tereba Calma aí, Tereba Ó, eu confio no Kratos Ele virou contra mim? Não, não, não Ele confia em você também, Kratos Posso falar por favor? Eu confio nele Ele não me deu recurso pra gerar o cara Deixa eu falar, por favor Vai, fala Tá, galera Eu tô com um plano de acabar com o Inê Nesse guerra, nesse guerra Ah, e como você pretende fazer isso? Mano, ele é só um Nós somos quatro Quatro contra um A gente tem a vantagem E pra isso, eu fiz um plano Que vem aqui fora O plano Em busca do Inemafu Se liga Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô com muita vontade de discutir isso Não, não explode Mano, eu juro Eu fiquei até quatro horas da manhã, mano Por favor, não explode Eu consegui botar fogo nisso Não, não, não Por favor, não explode Eu fiquei até Eu fiquei até, mano Por favor, mano Quatro horas da manhã Olha aqui Rapaziada, eu tô muito cansado Mas foi necessário fazer essa cena Meu Deus do céu Agora é exatamente Três horas da manhã E é o horário que eu terminei de construir isso Nossa Eu tô até caindo de sono E eu comecei a construir A minerar A fazer tudo Eu tô até sem voz Às nove horas da noite É, vocês não queriam ver o Crazy no Guerra? E todos de volta, rapaziada Da melhor forma Não, calma aí Eu quero mostrar Vocês querem acabar com o Inê ou não? Vocês querem fazer parte desse plano ou não? Ah, isso é óbvio, né? É, óbvio Tá, vocês estão dando a palavra Eu tenho meus problemas Eu tenho meus problemas com o Kratos Mas Se for pra acabar com o Inê Que fez santagem com a gente Eu acho que eu Tô disposto a perdoar você Não, você não ajudou Pra dar recurso? Ah, você quer dar recurso pro cara? Vem aqui, vem aqui Eu vou mostrar pra vocês Podia não ter, né? O Tereba O Tereba Nós vamos ser os mais fortes Você não vai trair A nossa aliança A nossa tropa? Não, não vou trair Não vou trair Você dá só a palavra Deixa que não aconteça Nada que Você jura pelo seu pelo Nada que me desagrade Eu Não, não Você jura pelo seu pelo Que você não vai trair a gente Não vou trair vocês Você ouviu isso, né, Kratos? Eu ouvi Eu ouvi Mas se acontecer alguma coisa Tipo A capivara feia Não, não A capivara é linda Tá, tá, tá Vem aqui Vem aqui Por favor Me segue Gente Sejam todos bem-vindos A cabeça do Inemafu Entra aí Ah, e lembra Se você fecha aqui por dentro Ninguém lá fora consegue abrir Só quem tá aqui dentro Caraca Então, aqui é a minha base secreta Que eu demorei Tipo, mano Eu sei Eu fiquei Há seis horas fazendo isso aqui Isso Caraca Cadê o seu bolo? Ah, vem aqui Vem aqui Calma Eu falei O cara quer saber Do bolo já Não, é a cabeça É a cabeça Se você for roubar Você vai estar roubando Pobre, cara Ó, vem aqui Por que você tá saindo, Kratos? Vem aqui Não, não Tem coisa mais pra cima, pô Entra aí, entra aí, capivara Mais pra cima? Aham, ó Ah, agora eu tô dentro do Crazy Então, subindo no corpo do Crazy Tem mais coisas Onde todo mundo pode estar utilizando, tá ligado? Deixa eu ver Mano, é que ainda não coloquei os meus itens aqui direito, tá ligado? Tá tudo no meu inventário Nossa, que isso Que barulho é esse? Derrotou o Ender Dragon Oh, alguém derrotou o Ender Dragon pra ganhar XP Ih, derrotou o Ender Dragon Ih Cara, eu acho melhor nós se preparar Então vamos fazer umas armaduras mais fortes? Hã? Vamos, vamos, vamos Tá Ô, eu tô em busca de fazer o Beyonder Já preciso de um Tutridion Quem poderia fazer essa bomba? Mano Ó Cara, aqui o Tutridion Os únicos que eu Eu na real posso fazer a boa Pra mostrar aqui, mano Que a gente é a irmandade, tá ligado? Ó Aliança pra acabar com o Ender, mano Nossa Aliança pra acabar com o Ender, então Vamos lá Vamos acabar com a injustiça do mundo Mas assim, galera Agora eu posso sair só pra fazer minha armadura Porque, pô Tô como um mistério ainda, mano Que? Tipo, eu posso sair agora só pra fazer minha armadura E depois nós voltamos pro combate Pra acabar com isso, cara Eu vou terminar minha armadura também Tô demorou Então, ó Todo mundo tá de acordo com essa aliança Todo mundo junto Sim Eu vou ficar aqui invisível Tem algum plano pra isso primeiro? Cara, quatro conta um, mano Se um prender os outros atacar, já era Esse é o plano Você vai pagar violência com violência Mano, infelizmente A paz só chega através das guerras, tá ligado? Esse não é o coiso que eu conheço Mano, você me perdoa Mas eu tô dentro Mas eu tô dentro Você tá dentro, Kratos? Eu tô, eu tô, eu tô Ah, você é meu parceiro, hein, Kratos? É Eu tô aqui vigiando, hein Eu tô aqui vigiando invisível Demorou Se eu ver qualquer coisa, eu chego falando com vocês Tá, e você tá dentro também? Vou terminar minha armadura agora Vai lá Muito obrigado aí, Kratos Pela ajuda de verdade Você tá dentro também, Usky? Então fechou, então, cara Muito obrigado aí por todos vocês Fechou? Sim, galera Esse é o plano Acabe com o Ené Chega de maldade Chega de violência Eu fiquei muito tempo aqui No Nether Pegando quartzo Mineirando Fazendo armaduras E agora é a hora que o Crazy voltou Vocês não queriam o Crazy de volta? Então tá aqui com as peripécias E a mentalidade E a ideia A genialidade que ninguém tem Então, bom Vamos pro lugar seguro Pra eu tá fazendo aqui a minha próxima armadura E lugar seguro no caso Sempre é a casa do Usky Porque até ali não vai ser nada seguro Mas eu vou defender cunhas e dentes É sério, galera Pô, fiquei até de madrugada construindo isso Se alguém explodir Eu acho que eu vou até chorar, mano Eu perdi muito tempo da minha vida, cara Vamos lá, então Que eu vou tá fazendo o meu herói O herói que eu quero tá fazendo É o Nova E falta poucas coisas pra eu conseguir fazer ele Tipo, no caso é isso Isso daqui também Isso Nossa, eu nem sei o que eu tô desbloqueando Eu só tô desbloqueando Prontinho E agora só tá faltando mais duas coisas Porém, esse grupo 3 É bem fácil de liberar Porque pra eu liberar isso aqui Eu tenho que fazer um herói da Tier 5 E herói da Tier 5 fácil É o Flash Então agora, literalmente Eu já tenho tudo Só tá faltando eu pegar alguns XP E já que é pra pegar XP Eu vou fazer isso o mais rápido possível Aqui no Nether Quartzo é o minério do Minecraft Que mais dá XP Então eu vou ficar aqui no Nether Quebrando o Quartzo Até essa minha picareta de diamante acabar E como a picareta de diamante Nessa versão é a que mais tem durabilidade Isso vai demorar muito Então eu posso ficar pegando o Quartzo aqui à vontade Rapaziada, finalmente minha picareta quebrou Não só de diamante Mas como é de ferro Quebrou duas picareta Eu consegui um total de 85 de XP Eu acho que eu tô uma hora aqui minerando Tanto que já vai dar meia noite Olha isso Bom, então vamos fazer nossas armaduras Ah, cara Sério que eu saí no meio do nada Eu vou ter que voltar pro spawn agora Meu Deus do céu Eu sou muito azarado Na real não Eu já sei o que eu posso fazer É só subir alto e tirar o meu capacete E já era Desse jeito eu volto pro spawn Eu sou muito mais inteligente O miserável é um gênio Agora é só eu liberar tudo do flash E agora que eu já liberei tudo do flash Eu vou tá fazendo nova Nossa, mas tem várias armaduras Oxe, Kevin Levin Caramba, tem muitas armaduras Que eu posso tá fazendo Aí é da hora, hein Mas o meu foco é o novo E faltam duas coisas pra liberar Ah, eu tenho que craftar um eletromagnetic Só isso que falta Tá, e eu preciso de ferro Vibranium Ah, eu tenho tudo E já tem um aqui Ah, mas é só craft Mano, eu não tô ouvindo direito, cara O que que tá acontecendo? Tá tendo briga Tá tendo briga aqui Calma aí, calma aí Segura o tempo Segura o tempo Meu Deus, eu tenho que fazer isso daqui Muito rápido, galera Vamos lá, galera Vou craftar isso daqui rapidão Faz isso Isso Meu Deus, tá tendo a treta E pronto Liberei Vamos lá Segura um pouco, amigo Segura um pouco Preto Meu Deus, tá tendo muita treta Rapaziada Eu vou ter que fazer isso daqui Muito rápido Muito rápido Porque meus amigos estão precisando de mim E eu não posso abandonar a guerra Que eu causei Beleza? Vamos lá Está sendo feito o meu nova Que isso? Meu Deus do céu Eu tenho que ser muito rápido Nossa, ele tá bem aqui em cima Lutando Nossa, mas eu tô tomando dano Já era Tá feito o meu nova É Só pode estar de sacada Aê, amigo Sentiu minha falta? Sentiu a sua falta? A primeira coisa que eu vou fazer vai se destruir Ah, não, 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 não Por favor, eu fiquei até de madrugada fazendo Não, eu fiz com o maior carinho, cara Não, não, não Parado, parado Parado Ó, é 4 contra 1 É a tropa nova Sai daqui, tio Estamos a aliança dos heróis É a tropa nova Então, beleza Você tá junto, Tereba? Eu tô, óbvio Óbvio, mano Você tá? Ah, entendi Toma Entendi, então Você acha que você pode com 4? Nossa, mas 4 caras usando o mesmo poder Aham Ah, é isso aí mesmo Nossa Que isso? Só que se eu acertar é diferente, né? Não É, só não deixar você acertar, né, amigo? É, o mais forte que era o Beyonder já ficou O mais forte que era o Beyonder foi Você vai subestimar a tropa nova, mano? Vocês, sim Por que nós? O Beyonder, não Você acha bonito, então? Então, os seus amigos ficam sumidos E quando volta, o que você faz é subestimar? Nossa, que maldito gigante Então, só Nossa senhora, tá de sacanagem Isso é extremamente chato, mano É o único poder que o Nova tem, cara E você vai chorar pra tropa nova Não, não Não tô reclamando, não Vocês são extremamente chatos Por que? Cara, você que veio cobrando a gente E a gente que é chato Vocês que fizeram Vocês que escondiram a minha base, mano Quem escondiu só Peguei Peguei Eu sou uma entidade Dos heróis Eu sou uma entidade Dos heróis, cara Caraca, o Tereba Mano, juro por Deus Você não vai derrotar ninguém Você não vai esmagar ninguém Dos heróis, mano Você simplesmente Me afastou de uma amiga Aqui, nós é pequeno Mas nós é gigante, mano Você é minha faixa de uma amiga Você sabe? Uma pergunta Você sabe por que a formiga É a mais forte dos animais? A formiga é a mais forte dos animais? Sim, além dela carregar Oxe, ela carrega o dobro do peso dela E ela trabalha em equipe Nós somos a equipe Fala aí, cratão É isso mesmo? Eu Tereba O cara esqueceu de mim E você também, Tereba Você é o mais monstruos Que também todos Pera aí Agora Vocês estão achando que vocês são Algum tipo de super-herói? Nós somos os Four Rangers Eita, mano Ai Não falei que isso não vai adiantar contra mim Para, a gente fica dando tapa Beyond Tá de sacanagem, né, velho? Não Vocês acham que o Beyond Vai adiantar contra mim, mano? Sacanagem Eu sou doora do Oval, velho Tão no tom Eu não quero saber quem você é Sacanagem É você fazer armadura proibida É, velho Cobrar a gente, mano Tá achando que é quebra É Vai lá o seu barriga Vocês tem muita sorte Vocês tem muita sorte Que isso aqui não voa, velho Vocês são Vocês são formiguinhas, mano E você não derrota uma formiga Ah É, exatamente Eu não derrota uma formiga Vocês tem muita sorte Que isso aqui não voa Eu acho melhor você vazar daqui, amigão Porque o Google vai ficar em um gocão Eu também acho que é melhor você ir embora Se você vier com o Beyond Novo vai ficar louco pro seu lado Você vai morrer três vezes pra mim, crat Tá bom, pera aí Para de ameaçar meu parceiro aí, tio. Você acha bonito? Vamos, Jimmy. Eu confio em vocês. Tá, demorou. Poder máximo agora, então? Poder máximo. Poder máximo. Todo mundo, todo mundo na minha equipe. Não deve ter esse cara, não é isso mesmo. Porque ele tem... Mano. O que você está achando da nossa equipe? É a sincronia total. É a sincronia total, mano. E aí? Vai encarar ou não vai? É, filho. Você não é radical nesse nível. Nossa, que poder hidrante. Eu estou soltando aqui, mano. Ele ficou pequeno. Foi embora? Ele foi embora. Ele pegou o Saitama. Ele pegou... Ele pegou... Por que você virou o Saitama, cara? Você não é digno de usar roupa de herói. Por quê? Porque você está... Mano, você está fazendo a maldade do mundo, cara. Não, não estou fazendo a maldade do mundo. Então me prove... Se você provar que você não está fazendo a maldade do mundo, eu juro que eu vou para a sua equipe agora. Você o quê? Eu juro que eu vou para a sua equipe agora se você provar que você não está fazendo a maldade do mundo. Que maldade que eu estou fazendo, cara? Me fala aí. Mano, quem faz uma armadura que não pode, proibida... Mas essa armadura, ela não era proibida. Eu falei que para proibir ela era só me pagar. Mas a informação chegou para mim, ó. Chegou para mim a informação. Eu fui invocado pelos mais monstros, que no caso são todos da minha equipe, tá ligado? Que falaram que você fez uma armadura que estava nos acordos, que não era para fazer. E para ficar nesse vivo, você está comprando aluguel? Onde você tirou isso? Verdade. Da onde você tirou essa ideia? Da onde você tirou essa ideia? E eu me recusei a pagar. Todo mundo me falou isso, cara. Você está louco? Da onde você tirou essa ideia, cara? É... Eu fiz a armadura, ela poderia ser utilizada. Só que para eu não utilizar e ela ser proibida, decidiram fazer um acordo comigo. Até então, ela não era proibida. Mas você não está fazendo na maldade, não? Tudo mal? Então você é um herói? Eu estou crazy. Ele é mal. Eu não confio, olha isso. Não tem como confiar nesse cara aí. Por isso que eu fiz... Por isso que eu fiz eu pisando na cabeça dele, porque o Ben sempre venceu mal. Cara, tu tem muita sorte que eu não vou, mano. Tu tem muita sorte que eu não vou. A culpa não é minha, que você não é beneficiado. Vocês falam muita papozeira, mano. Nossa, cara. Eu fiquei triste. Deixa esse cara aí, mano. Não, deixa esse cara não. Ele está no nosso território. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Ele não tem mais nada o que fazer. Não vai adiantar em nada, mano. Está todos contra ele. Eles voltam, né? Tipo formiga, né? Não, não é tipo formiga. Você está no nosso... Já voltou para onde, amigo? Eu sou o Nova, cara. Você não entendeu isso? O Nova é invencível. Ele é imortal. Olha o cara tentando me atacar. Ele tentando me atacar. Olha aqui para mim. Olha aqui no rosto. Olha no meu rosto. Eu vou até tirar a minha armadura. E se você me atacar, porque você não é digno. Você está olhando para o rosto do cara que vai mudar tudo. Olha para o rosto do Kratos. Olha para o meu rosto. Olha para os pelos da capivara. E o Rusk, nosso parceiro, infelizmente, já foi. Mas todas essas quatro pessoas vão acabar, mano. Com isso, não tem mais como. Você acha que você é o rei? Acabou para você, amigo. Pode ficar olhando com essa cara de bobo. Ele ficou sem palavras. Ele ficou sem palavras. Ele ficou sem palavras, eu acho. Eu acho que ele já desistiu. E quem concorda comigo, esse é o momento de quebrar a porta-parede. Digita 1. É isso. Cara, sério. O quê? Amanhã é a final. Eu desejo uma boa sorte para vocês. Falou, amigo. Vai embora mesmo. Corre daqui. Bota uma coelha. Bota uma coelha. Bota uma coelha. Ah, fraco. Ganhamos, galera. Você viu, galera, como expulsa um otário? Bom, amigos, eu acho que foi ótimo fazer a aliança com vocês, cara.